Estamos de volta com mais um bloco do debate virtual de hoje falando de positividade tóxica. Eloísa, a gente terminou outro bloco falando dessas estratégias, como que a pessoa pode usar as redes sociais de uma forma que não seja prejudicial para a saúde, para a saúde mental dela, porque a gente falou sobre positividade tóxica no primeiro bloco e a gente viu que muitas vezes o que a gente absorve da rede é uma coisa que está fora da realidade e a gente acha que está todo mundo bem, que a gente também tem que estar bem, senão tem alguma coisa errada com a gente. Fala para a gente um pouco da sua visão sobre como utilizar as redes de uma forma mais saudável nesse sentido. Bem, eu percebi o seguinte, quando chegou a pandemia, o que a gente fez, impedidos de sair de casa, com medo do que ia acontecer, todo mundo correu para as redes sociais, então muitas lojas, muitas pessoas se conectando e fazendo encontros virtuais, compartilhando muito mais do dia a dia nas redes sociais, então elas fizeram um boom. com a pandemia chegando ao fim, isso vai perdendo um pouco o sentido, entendendo que a gente não precisa mais tanto das redes para se conectar e também teve um excesso ali. a gente foi muito preocupados, muito angustiados com o que estava acontecendo lá fora, então foi todo mundo para a rede social meio que tentar manter uns vínculos, uma certa sensação de conexão. agora, passando esse processo, a gente vem sentindo a necessidade de se afastar um pouco mais, de viver um pouco mais a vida real, um pouco menos a vida virtual. eu entendo que pode ser muito interessante a gente estar muito atento a quem a gente segue nas redes sociais, quais são os perfis que a gente segue, o que esses perfis promovem, o que esse perfil traz de interessante para a nossa vida, se é alguém da família, se é uma pessoa que te inspira, se é uma pessoa que fala de um assunto que te interessa, se é uma loja que você gosta. muito atento também à forma como consumir esse conteúdo, se é alguém que você se inspira, mas que você quer copiar muito, que você sente que se você não estiver igual àquela pessoa, não está bacana, você está falhando, você está faltando de alguma forma, acho que vale questionar se é interessante mesmo seguir essa pessoa. o Instagram, por exemplo, tem lá a possibilidade de você não, você não precisa deixar de seguir, né, ela só para de aparecer no seu feed ou ali nos stories, você pode consumir menos aquele conteúdo, tem essa ideia de você se colocar um limite de tempo, os próprios aplicativos têm lá formas de você receber um aviso quando você extrapola, né, o tempo que você define e entender qual é a função da rede social hoje na sua vida, se é uma forma de se manter conectado na família, com os amigos, com aquilo que você gosta, com o hobby talvez, ou se é uma forma de trabalho e principalmente para quem trabalha com as redes, né, entender que aquilo é trabalho, e se é trabalho, então tem hora de começar e tem hora de terminar, tem pausa para o almoço, pausa para tomar um cafezinho, tem formas de você poder se organizar para que isso não esteja tão engolindo o seu dia inteiro, né, para a gente já não acordar e pegar o celular e começar a rolar o feed que... Até dormir, né, até a hora de dormir de novo. Tem gente que dorme com o celular na casa. É, esquece que está mexendo e apaga com ele em cima. E eu acho também que essa coisa da pandemia trouxe até essa discussão no âmbito do trabalho, né, porque a gente em casa de home office, a gente perde realmente essa referência de tempo, de dia, e fica realmente mais tempo do que deve no trabalho e quando é com rede social e nas redes sociais. E Cláudia, em relação à pandemia, voltando a falar mais especificamente dessa positividade tóxica, a gente vê que é um momento muito difícil, um momento único, né, que no século a gente não teve nada parecido no âmbito da saúde pública. Muitas pessoas perderam parentes, familiares, amigos, e é um momento realmente muito difícil para a maioria das pessoas. E acaba que nesse momento, se tentar estar bem, quando não se está bem, pode ser ainda pior. Você reparou alguma mudança nas redes sociais em relação a isso? As pessoas continuaram nesse caminho de estar tudo maravilhoso? As pessoas, isso diminuiu? As pessoas começaram a falar mais das dificuldades? Ou piorou, as pessoas começaram a tentar estar melhor ainda nas redes, porque na vida estava tudo mais difícil? Acho que tem de tudo, né? Uma coisa que eu notei, assim, muito no início, era se você anunciava alguma coisa, perdi alguém, né? Não, calma, tudo vai ficar bem. Então, tinha aqueles comentários do... Vai passar, respira fundo, dá uma voltinha dentro de casa, faz uma meditação que tudo vai passar. E não, não é assim. Cada um, como ela falou, Oi, Luísa, né? Cada um processa o seu luto de uma forma. Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa. Se é uma conta pessoal, eu acho, eu noto que é mais fácil falar da perda, porque não tem tanta preocupação com o algoritmo, com o venda. Se já é uma conta de criador de conteúdo, ou se é uma conta comercial, e aí eu vejo uma mescla. Porque as marcas, elas estão com posicionamentos. Há uma necessidade de se posicionar, né? Para até que haja essa conexão maior com o público. Eu não vou me conectar com uma marca que eu não concordo com o posicionamento. Então, as marcas, elas estão se posicionando mais. Quando eu falo marca, é até uma pessoa que trabalha com isso. Uma dermatóloga que trabalha com isso. Então, assim, eu vejo um posicionamento maior. Não do, assim, há um posicionamento para ganhar audiência ou engajamento, não. Mas um posicionamento real. Isso eu vejo, até vejo como positivo. Gente, está doendo. Perdi alguém, tem morrendo muita gente, está doendo. E não é fácil. Eu tenho visto várias pessoas falando isso, assim, e eu acho interessante. Porque eu falo assim, poxa, é exatamente o que eu estou sentindo. Eu não estou legal. Pode ser que amanhã eu esteja melhor, mas hoje eu não estou legal. Não estou processando isso muito bem. Então, eu acho que já está vindo à tona mais essa coisa de uma realidade. De uma, sei lá, de uma percepção um pouco maior do que está acontecendo. Cara, o mundo não está legal. Não tem como você ficar, sabe, viva a vida, tudo maravilhoso. Eu acho que tem que ter uma positividade, ok. Mas esse excesso não rola. E não está caindo mais também. Não está. Até porque as pessoas, eu vejo muito isso. Uma pessoa, às vezes, se manifesta na rede falando da sua perda, da sua dificuldade. Ou da sua, é quase uma pandemia familiar, né? Que, às vezes, muitas pessoas pegam, muitas são internadas. E a pessoa expressa aquilo na rede social. E como isso faz bem, às vezes, para as outras que olham e falam, nossa, eu não passei por isso sozinho. Não fui só eu que vivi isso, né? Então, como a rede pode ter esse lado também de identificação, de troca. Eu acho muito bacana esse processo também. E, Heloísa, falando de pandemia, de positividade, a Cláudia falou sobre esses extremos, né? Como fazer para ter esse equilíbrio? Porque, para não entrar numa depressão, para não ficar completamente entregue, por exemplo, aos medos que a pandemia traz, aos riscos, ao isolamento, né? Todas as consequências desse isolamento. E, também, ao mesmo tempo, não tentar negar essa tristeza, negar esse momento, essas emoções. Qual a diferença, por exemplo, da positividade tóxica para um otimismo? A principal diferença entre positividade tóxica e otimismo é a quantidade, assim, a intensidade daquilo. Porque, de fato, vai passar. Mas, na hora que você está sofrendo, não está passando. Você está sentindo aquilo. Então, entender que vai passar, sim, que vai acontecer, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, vão tomar um outro rumo. Mas, isso demanda tempo. Às vezes, precisa de um trabalho, de um cuidado. Às vezes, a gente precisa se resguardar um pouco. Tomar aquele tempinho para sentar na cama, dar uma choradinha, às vezes, também. Entendendo que vai passar, sim, que as coisas vão mudando. Nada é estático, né? Tudo muda para um lado ou para o outro. Mas, tudo vai mudar em algum momento. Mas, entendendo que tem um tempo de duração, tem um tempo de passagem aí. E que não é porque as coisas vão passar que elas perdem o peso. Elas não se tornam mais fáceis porque a gente sabe que vai acabar. Tem um processo ali que acho que é importante a gente fazer. E o que a gente pode fazer para passar por essas questões que são mais difíceis de uma forma um pouco menos difícil. A gente pode tentar compartilhar com amigos, com pessoas com quem a gente se sinta seguro, em locais em que a gente se sinta seguro e acolhido. Acho que vale, sim, fazer práticas de autocuidado. Primeiro, autocuidado básico, né? Ver se você está do banho tomado, dente escovado, comida na mesa. Cuidado básico. E depois, o que eu entendo como autocuidado para mim? Ah, é meditar? É fazer exercício? É assistir um filme? É ficar com a minha família? É descansar? Cada um tem a sua medida. Então, entender o que é essa medida do autocuidado e tentar encaixar isso na rotina. Porque é a parte mais difícil, talvez, né? Essa rotina pesada que a gente vem de trabalho, de vida, e os medos que tem lá fora, a gente conseguir encaixar isso tudo. Acho que é a parte mais difícil, mais delicada de todo o processo, né? Todo o processo difícil, o equilíbrio, acho que é o mais difícil de a gente alcançar. Sim, não, parece que é o maior desafio nosso em todas as áreas da vida, né? Então, quando a gente fala dessa questão do autoconhecimento, né? Acho que isso é tão importante, ainda mais nesse universo que a gente vive hoje, porque a gente é tão impactado, como a Cláudia falou o tempo todo, a gente saber quem é a gente naquele espaço, né? E, assim, o que funciona pra gente, como a gente falou no primeiro bloco também. Essa coisa da pandemia, ela deixou isso muito evidente. As pessoas precisam olhar pra si um pouquinho e escolher esses caminhos de cuidado, que a Luísa falou, e buscar ajuda quando necessário, né? Ajuda de amigos, ajuda de especialistas, porque às vezes a gente não consegue dar conta sozinho. Não é isso, Cláudia? É, e eu acho que é importante também entender, mas entender de fato que rede social é uma rede de relacionamento, é uma rede de entretenimento, não é a realidade. Isso é fundamental. Saber que o Instagram é uma rede visual, ou seja, todo mundo tem que estar bonito, todo mundo tem que estar perfeito. Então, é só uma forma de entretenimento. TikTok, mesma coisa, lá só tem dancinha, só tem gente feliz, só tem... Eu acho tão engraçado que outro dia eu vi uma dancinha, a menina falando de depressão e... Sabe? Eu falei, o que é isso, gente? Tenho ansiedade, mas a minha audiência aumentou, tenho... Cara, que loucura. Então, é saber assim, gente, pelo amor de Deus, isso é rede social, é uma rede de entretenimento, não é a realidade. Saber essa diferença é fundamental, porque é legal você se conectar com pessoas até que estão distantes, é super bacana, tem um ponto positivo. É só não exagerar, é saber o seu limite, saber quem você é e qual o seu propósito. Com certeza. E quando a gente fala dessas questões de saúde mental, na própria pandemia, isso se agravou, né? A gente viu muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas com problemas de ansiedade. E são problemas muito graves, né, Luísa, que a gente tem que levar a sério. Era, principalmente. Acho que agora tem mudado um pouco. Muito comum as pessoas banalizarem os sentimentos e, principalmente, chamar ansiedade e depressão de coisas de frescura ou de bobeira ou de... Enfim, as pessoas usam os mais diversos termos, né, para minimizar aquilo que está acontecendo. Mas, de fato, é muito importante a gente entender, assim como tem uma positividade e um otimismo que são ok, que são bacanas, tem uma tristeza que deixa de ser só tristeza e passa a ser depressão, tem uma preocupação ou uma agitação que deixa de ser só preocupação e agitação e passa a ser uma ansiedade. E essas duas, né, ansiedade e depressão, elas precisam de tratamento com psicólogo, muitas vezes com psiquiatra, às vezes com uma equipe mais multidisciplinar ainda, mas não é algo que vai passar se você... Eu não vou fazer nada aqui, vai passar. Muito provavelmente não vai. Mas provavelmente vai ficar ali, vai crescendo, vai gerando mais sintomas físicos. A ansiedade e a depressão, elas têm essa característica também. Elas não são só doenças que afetam a gente a nível emocional. Elas também geram sintomas físicos, muitas vezes. Então, isso tende a piorar se não for cuidado, não for tratado. Resumindo tudo que a gente falou, tanto para usar as redes sociais, quanto nesse respeito aos nossos sentimentos, né, entender que tudo bem, você está triste, mas vou me conhecer, vou prestar atenção nessa tristeza para ver até onde ela vai, até onde ela não está passando ou não está me fazendo mal demais e vou procurar a ajuda de um profissional que realmente está capacitado para dizer o que pode me fazer melhorar, né? E também do outro lado, nossa, não, estou positivo, estou bem, estou feliz, mas até onde isso não está mascarando os sentimentos que eu tenho no meu interior e que eu não estou deixando expressar porque eu não quero demonstrar fragilidade, né? Ou não quero mostrar para a sociedade que eu estou mal. Então, eu acho que esse papo foi muito legal porque a gente falou muito sobre isso, no fundo, no fundo, né, sobre equilíbrio, sobre você saber o quanto usar a rede social, dissociar ela da realidade, né, e saber seus limites em relação a tudo. Quero agradecer a Cláudia, agradecer a Heloísa, foi ótima a nossa conversa, foi muito legal a gente poder falar sobre esse equilíbrio, né, sobre a gente saber respeitar nossos limites, tanto nas redes sociais, quanto aqui na realidade, na vida real. E queria agradecer você também que está em casa, que nos prestigiou com a sua audiência. Você pode rever o debate virtual de hoje no canal do YouTube da TV Alerj, também no nosso site, e a gente está nas redes sociais, então acompanha a gente lá também. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.